Nos últimos tempos, nos deparamos com um verdadeiro bombardeio de informações inverídicas, famosas fake news, veiculadas por formadores de opinião pouco capacitados, porém muito influentes. Isso vem nos transformando em uma sociedade cada vez mais desunida, preconceituosa, intolerante e incapaz de exercitar empatia para com seu próximo. Definimos e julgamos de imediato quaisquer situações, antes mesmo de ter um entendimento profundo e imparcial do ocorrido. Perdemos a capacidade de usar o bom senso para, no mínimo, tomar atitudes justas, responsáveis e tratar as pessoas com o mesmo nível de honestidade que gostaríamos de ser tratados. O principal estudo sobre causas de morte em cães, conduzido pela Universidade da Geórgia, durante 20 anos, analisando 74,5 mil cães, indica como principal estratégia manter seus cães magros e bem-condicionados. Cão com excesso de peso tem maior probabilidade de desenvolver problemas musculoesqueléticos, doença de disco, diabetes, doenças cardíacas e até mesmo algumas formas de câncer. Os problemas descritos anteriormente são facilmente enquadrados em qualquer área da vida. Social, profissional, acadêmica, política, relacionamento entre famílias e, ultimamente, tais problemas começaram a ocorrer em uma das áreas mais inusitadas que já vimos ultimamente. Pseudos protetores de animais, ativistas, com um foco muito mais político do que realmente protetor começaram a atacar e punir famílias, amigos, criadores e profissionais que se encontram para exercitar seus cães. E por conta disso, uma das práticas mais antigas que promoveu as primeiras interações entre cães e donos estão sendo ameaçadas. Além do preconceito que nós, cães, proprietários e suas famílias estão sofrendo. Agressões verbais em praças esportivas, agressões virtuais nas redes. Agora, algumas autoridades resolveram dar mais autonomia para este grupo de pseudoprotetores de animais, ativistas, e já começaram a aplicar projetos de lei para multar famílias e profissionais que pratiquem esporte com seus cães. Portanto, nós amantes das raças de cães atléticos estamos unidos, organizados e determinados a defender nossa causa, prática e nosso legado. Queremos demonstrar com dados e fatos que o esporte que praticamos com nossos cães são benéficos principalmente para os cães, como para a harmonia destas famílias. Qual desses cães aparentemente é bem tratado, saudável e feliz? Qual desses cães aparentemente é bem tratado, saudável e feliz? Qual desses cães aparentemente é bem tratado, saudável e feliz? Música Música